Aí nós acordamos aqui com o Larry pra aula e tem um belo carro estacionado na frente da nossa garagem E por acaso tem um guincho aí, adivinha o que nós vamos fazer Bom dia pra você que tentou sair de casa e encontrou um carro estacionado trancando a sua garagem Ela vai querer entrar Mas já faz uma hora que nós estamos aqui Olha, não tem o selo que autoriza o estacionamento É, pois é E não veio dizer que foi nós E nós aqui, né? Tentando sair A Lula também tentando sair Uma hora que nós estamos aqui tentando resolver esse assunto Ai, minha cara O dela tá de pijama Acabamos de... Acabou não, né? Faz uma hora que nós estamos aqui O Léo tinha que ter ido pra aula A Bela tinha que ter ido pra faculdade E nada, nós estamos tentando ligar pra... Eu liguei pra polícia Eles me disseram pra ligar pras empresas de guincho Eu liguei pros guincho e liguei pra trocentos A Bela também me ajudou Assim, ó... Tudo que aparecia no Google nós ligava A maioria não atendia Os que atendiam diziam Ah, a gente não faz esse serviço Eu acho que é porque eles tem que levar pra deixar pra um... Deixar num estacionamento lá, né? Até... Até o meu namorado ligou, sabe? Sério? Meu Deus! Não É, definitivamente não Aí, como ninguém, né? Aceitou, nós ligamos de volta pra polícia A Bela ligou de novo Aí eles falaram Ah, o que que eles falaram? Tão mandando alguém aí? Sim, falaram que alguém deve estar aqui daqui a pouco Mas não sei quem, não sei se a polícia Ou se é uma pessoa pra guinchar Ah, pois é De repente eles tem alguém, não sei Não sei E eu vou deixar aqui filmando pra ver quem chega Eu espero que eles guinchem antes do dono do carro chegar Eu espero Vem fazer um café Vamos fazer o plantão lá embaixo Esperar a polícia ou o dono chegar É... Não sei quem você está, claro Ah! Oh! É... 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.